Hello gente linda, sou a Gabi e hoje eu vim fazer pra vocês um comparativo das três canetas delineadoras da Oceane A caneta da Mari Saad, da Sabrina Sato e da Marília Mendonça Se você já tem alguma delas e quer comprar outra ou se ainda não tem nenhuma, você precisa ver esse vídeo Vou falar sobre as pontas, a cor, pigmentação, fazer teste de contato, atrito, água, vamos ver qual ganha Mas antes que eu me esqueça, coisinha mais linda da minha vida, lembra de deixar aqui teu joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito Porque não custa nada e vai me ajudar muito E eu começo aqui ó gente, o vídeo maquiada com um delineado poderoso, mas como será que dessas três canetas foi a que eu fiz o delineado? Eu fiz com a minha favorita, tá? Se você já sabe qual é a minha favorita, coloca aqui nos comentários, dá seu voto de qual foi a melhor Mas antes eu vou apresentar um pouquinho de cada uma pra vocês Essa é a caneta delineadora de olhos preto, da Mariana Saad by Oceane, a Eyeliner Real Black Tem alta fixação, efeito invernizado, textura mate e resistente à água Vale ressaltar que a ponta do Real Black é fina e comprida para proporcionar um efeito gatinho com precisão Caneta delineadora de olhos preto, Marília Mendonça by Oceane, Eyeliner Queen Ela é resistente à água, possui textura mate, tem a ponta fina que cria traços pigmentados, precisos e descomplicados Deslizando suavemente pela pálpebra E essa é a caneta delineadora de olhos preta, Sabrina Saad by Oceane, Eyeliner Style Ela tem alta pigmentação e fixação, ponta chanfrada, secagem rápida, ideal para delineado gatinho Sua ponta de alta precisão garante o desenho de linhas finas e com total controle Ideal também para delineados gráficos Iscrição e Legendas por Quintena Coimbra Se inscreva no canal. Ó, já falei muito sobre as três. Já deu pra você ter uma ideia de qual é a minha favorita. Se ainda não colocou nos comentários, coloca agora qual é o teu voto. E eu vou fazer a aplicação com a minha favorita. E eu vou fazer a aplicação com a minha favorita. O meu cílios não vai brigar com ele, sabe? Fazer sujeira. A minha dica é não faça o teu delineado já com a máscara de cílios no olho, tá? Que isso é bem pior. E aí eu vou limpar aqui o corretivo. Só um bocadinho, que eu achei que eu fiz besteira. Vou ajeitar algumas besteirinhas aqui. Ó, fiz o delineado, delineadíssimo. Mesmo com a máscara de cílios. Essa caneta delineadora, pra mim, entre as três, tá? Se você só quer comprar uma, só quer ter uma. Que é uma bem pretinha, com um ótimo aplicador resistente. É essa aqui, ó. Da Sabrina Sato. Logo em segunda lista veio a da Marisade, que eu amo essa caneta. Ela é bem pretinha também, bem resistente. E por último, vem a da Marília Mendonça. Não porque ela não seja boa, ela é muito boa, por sinal, tá? Só que ela não é tão pretinha quanto as outras. E é engraçado, gente. Olha como que é tudo questão de parâmetro. Por isso que é legal a gente fazer comparação, né? Eu usando só essa caneta aqui da Marília Mendonça. Há muito tempo sem usar essas. Eu, quando usei a Marília Mendonça, eu achei muito preta. Muito preta mesmo. Só que comparado a essas duas, eu achei ela pouquíssimo preta. E ela é novinha, porque, ó, essa aqui de hoje, eu acabei de abrir. Porque essa outra que eu tinha feito o vídeo, eu dei pra minha mãe. Essa aqui tá novinha, tá? E eu tinha achado ela super preta, só que comparado a essas duas, ela não é tão preta assim, não. Se todas valem a pena? Sim, todas valem a pena. Só que aí, ó, vou olhar na minha colinha. Quando a gente fala em quantidade. Dona Mari Saad tem 1,8 gramas. Sabrina 1,2, é um pouquinho menos. E Marília Mendonça, a mesma quantidade da Sabrina Sato. Preços, R$46,50 a da Mari Saad. R$48,00 a da Sabrina Sato. E R$45,00 a da Marília Mendonça. E aí, olhando as pontinhas, gente. Vamos lá. A ponta da Mari Saad lembra uma caneta. Uma caneta, uma canetinha de ponta fina, é bem firme. É ótimo pra aplicação. Dá pra fazer mais grosso, mais fino, como eu mostrei agora há pouco pra vocês. Mas, mesmo assim, ainda tem quem tenha dificuldade, né? Enquanto da Sabrina Sato, por ser chanfrada, lembra até um pincelzinho chanfrado, facilita mais pra fazer um delineado gatinho, entre outras questões. Vai te dar mais precisão. E da Marília Mendonça, gente, é uma pontinha, ó, mais molinha, mais maleável. Não é 100% maleável, mas ela é mais maleável do que as outras. E também mais comprida um pouquinho. Pouca coisa, mas ela é um pouco mais comprida e mais fina. Pra mim, as melhores pontas pra quem tá começando, pra quem tem dificuldade, pra quem quer fazer o melhor delineado, são essas duas, tá? A Mari Saad e Sabrina Sato. Quando o assunto é embalagem, essas duas aqui são meio parecidas, né? Da Sabrina Sato e da Mari Saad. Só que uma dourada, outra prateada, uma um pouquinho mais fina, outra um pouquinho mais grossa. Enquanto da Marília Mendonça é um pouquinho mais moderninha, né? Tem um acabamento mais fosco, enquanto essas são metalizadas. Só que tem uma desvantagem, ó. A Marília Mendonça, a tampa abre e fecha muito fácil. Então, se você é do time que bota na bolsa solta ou numa necessaire grande a tua caneta, tem chances de abrir a tampa. Não vou falar que vai abrir com certeza, mas é muito, muito provável. Por quê? Ela não encaixa tão bem quanto essas outras duas. Essas, eu sinto que tem mais firmeza na hora do encaixe. Ainda dá uma travadinha, ó. Tanto pra abrir, quanto pra fechar. A gente sente que tem uma pressão. Então, gente, minha favorita, como vocês viram, né? Tá aqui. Eu achei muito fácil de fazer o delineado. Eu já tinha feito antes. Uma vez só, ou duas, não lembro. Mas eu fiz pra fazer a resenha. Eu acho que usei mais uma outra vez. Achei muito fácil de usar. Achei muito pretinho. Ai, gente, todas são maravilhosas. Todas são boas. Mas vale você botar na balança todas essas questões que foram faladas aqui, né? Qual que atende melhor a sua necessidade. Vale falar que quando eu fiz o teste do contato, transferi um pouquinho pro dedo. Porque eu limpo meu dedo com lenço umedecido. Já estava seco. Mas mesmo estando seco, poderia ter ficado com algum resíduo. Que ajudou a ficar aqui. Não sei. Mas vocês perceberam que a Sabrina Sato, mesmo tendo sido aplicada depois das anteriores. Com o mesmo dedo, que foi limpo do mesmo jeito. Não transferiu nada. Questão de pontas. Acho que todas as pontas a gente consegue criar várias formas, né? Seja mais em pezinho, deitadinho. Levemente forçando. Mas ainda acho que você que está começando, você que tem muita dificuldade. Sabrina Sato vai ser a melhor opção. O teu melhor investimento. Gente, eu vim fazer uma rápida invasão nesse vídeo. Pra avisar que mesmo após esfregar muito aqui, ó. Os delineadores. Não foi fácil de tirar não, tá? Ainda falo pra vocês o seguinte. O que foi mais fácil de sair. Primeiro foi o da Marília Mendonça. Depois o da Mari Saad. E por último, tá sendo o da Sabrina Sato. Esfreguei com detergente. Esfreguei bastante. Adoro todas. Uso todas. Mas entre elas, hoje fazendo comparativo, a minha favorita foi Sabrina Sato. E você? Qual que você gostou mais? Conta aqui pra mim nos comentários. Você conhece alguma outra caneta que seja melhor ainda do que elas? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar todas as suas dúvidas. Lembra de deixar aqui o teu joinha. Um super beijo. E até o próximo vídeo.